Vamos ao pulo de partida, hein? É o segundo páreo do programa, tudo pronto? Atenção! Foi dada a partida para o segundo páreo do programa, tomou a panda número 2, Halmar, que vai sacando um corpo inteiro de vantagem, vencedor virtual aparece em segundo, Cacique Bold vai forçando pelos paus em terceiro, avança, tomou a segunda, avança e tenta a primeira, Halmar que tem cabeça e pescoço, não tem mais nada, o Cacique Bold avançou lá por dentro, tomou a primeira colocação, levou pequena vantagem, em segundo, Halmar, que em terceiro já botou a cara cedo, a Lady of Racing em quarto, vai torno o vencedor virtual, aberto, Jack Pedritense em quinto, Petetra em sexto, na última colocação, beijoquinha, os animais vão da primeira para a segunda metade da variante e vai planteando o Cacique Bold, Halmar que contido em segundo pelos paus, o Lady of Racing aparece em terceiro, vão se aproximando da reta final, contornam a Corvette e HLV, entrando pela reta final, o ponteiro é Cacique Bold, Halmar que avança por fora e vem tentar a primeira, o Halmar que vem tentar a primeira colocação e vai dominando, sacou cabeça e pescoço, tenta voltar o Cacique Bold e mais a Lady of Racing em cá por fora, o Halmar que dominou e fugiu, sacou um corpo inteiro, um de luz vantagem, Lady of Racing avança por fora, vem tentar a segunda colocação na ponta, Halmar que ele tem o número 2 na manta, mantém 2 e 3, cá por fora, Lady of Racing em segundo, cruzam a faixa final, Halmar que, Lady of Racing, Petetra e depois Cacique Bold e até os demais, vamos aguardar o placar.